Música Gostaria de chamar-te a Sinaloa Para dar uma palavrinha para nós Nesse dia tão especial Bom dia a todos Hoje de fato é um dia muito especial Porque nós falamos tanto de Páscoa Mas não houve doação tão grande Que a gente possa comparar neste mundo Com a doação que Jesus fez por nós A Páscoa é uma grande doação de vida E antes, lá no Velho Testamento Vai falar da Páscoa do povo judeu Em que o Cordeiro era o símbolo Porque era o Cordeiro que era morto E expagiu seu sangue Para libertar o povo dos seus pecados A morte de Jesus cobre tudo isso Porque Jesus não morreu por uma nação A morte de Jesus foi uma morte universal Onde toda criatura tem liberdade Onde toda criatura pode conhecer De fato, de fato, a salvação em Cristo Jesus Não foi uma morte apenas por um povo Não foi a morte também por pessoas que faziam o bem Mas foi a morte Quando a Bíblia diz que do alto céus Deus olhou para a fé Não havia ninguém Não havia uma pessoa se quer que fizesse o bem E que estava apto ou estivesse apto Para conhecer os céus A Bíblia fala que foi por isso Que Deus amou o mundo de tal maneira Que mandou o seu filho ligeiro O único filho para morrer por nós E no livro de Romanos No capítulo 5, no versículo 8 Diz que Deus provou esse amor Lá no livro de João 3,16 Diz que ele amou o mundo E enviou seu único filho Para morrer na cruz por nós No livro de Romanos, capítulo 5, versículo 8 Já diz que ele provou esse amor Mas Deus provou seu amor Para conosco Entre Cristo e morrer Não que nasceram que Cristo morrerá Aqui Cristo sofreu por nós Cristo sofreu a sua vida por nós Na morte de Jesus Ele amou a nossa morte Só poderia não amarrar a morte Isso foi a morte E como quem falou que é a governadora Deus provou a nossa morte Porque em sua morte Ele amou a minha morte Não amou a sua morte Mas foi na ressurreição Que ele mereceu a sua vida Então tudo aquilo que ocorreu Na posição do amor de Deus Jesus entrou a sua vida E essa vida Só foi percebida Só foi de quatro vistas Quando ele foi ouvindo o seu amor Lembre-se de uma coisa A ressurreição em Cristo de Deus É o maior arco da história A personalidade de Deus Porque é o arco de nós Que na morte de alguém A nua foi anulada Mas a ressurreição de alguém Eu sou o Deus que viveu Porque há alguém sobre o mundo que venceu a morte Cristo, de fato, é o valor foi o valor daquele momento e nós estamos nessa história porque, de fato, eu sou o propósito não cientificamente como as pessoas é raro, mas eu sou o propósito de fato, enfim, enviando o último porzer porque a vida que era dizia que ele é o povo mas a vida que vai falar quando Jesus perguntou o que ele é disseram que ele é de fato o proveito de Deus que veio para tirar o pecado da humanidade não o pecado do povo de Israel mas o pecado universal o pecado da humanidade então, amados, hoje nós estamos aqui ensinamos aos seus filhos falamos para elas para todas as crianças que a celebração da Páscoa é a ressurreição de Jesus que a celebração da Páscoa é a vida de Jesus na minha vida e na vida delas e na sua vida e você tem essa liberdade mas é preciso que nós todos nós venhamos a valorizar a Páscoa não apenas como um ato comercial um ato capitalista mas a Páscoa é Jesus é a ressurreição de Jesus a Páscoa é vida a Páscoa na minha mente na sua mente deve ser algo lembrado é um memorial de vida é um memorial de eternidade é um memorial em que eu creio que alguém fez tudo por mim e isso foi comprovado porque o amor de Deus se estendeu a toda a humanidade mas é necessário conhecer esse amor é necessário experimentar esse amor é necessário ensinar para a sua criança que ele tem uma vida uma vida que foi providenciada com muita dor com muita dificuldade mas o Senhor venceu a morte nenhum homem seria capaz de vencer a morte mas Cristo venceu a morte hoje vale a pena cantar para sempre ele vive como acabamos de cantar para sempre ele estará conosco porque ele também fez promessa dizendo que estaria conosco esse Cristo ele é verdadeiramente o símbolo de essência da Páscoa e é nesta manhã que essa escola cristã-chequinar celebra a vida de Cristo celebra a ressurreição de Cristo e lembre-te uma coisa sua morte foi anulada na morte de Cristo mas você tem vida na ressurreição de Cristo que Deus nos abençoe que nos faça compreender o verdadeiro sentido da Páscoa entre um dia que a Sibre e a Sibre